Pessoal, aqui na obra da creche do Mascate do Jardim Monte Verde, uma creche para 150 crianças acompanhando aqui a obra em ritmo acelerado, a empresa acelerando, já está colocando toda a parte de porta, de janela aqui de aço, também já iniciou a parte de gesso, de acabamento, já tem mais de 60% dessa creche coberta, agora fazendo um muro de divisão aqui na parte de aço, a caixa d'água pronta, enfim, a obra do governo do estado de São Paulo, pagamento em dia dessa obra aqui, o governo sempre honrando os seus compromissos e essa obra em ritmo acelerado para a gente finalizar logo e atender o bairro do Jardim Monte Verde para 150 crianças, o compromisso com a primeira infância, dando mais estrutura, brinquedos novos, uma creche totalmente nova, saindo das creches aqui improvisadas em casas nesse bairro, é uma grande conquista para a Nazaré Paulista, para a educação e para as crianças. Agradecer o governador João Dória, o vice Rodrigo Garcia, toda a equipe do governo do estado, os funcionários aqui dessa obra, a empresa que está executando, o pessoal da prefeitura que viabilizou o convênio, enfim, logo logo essa creche finalizada para a Nazaré Paulista, uma grande conquista com previsão de término ainda nesse ano. Valeu gente! Tchau! Tchau!